Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vlog, que eu vou mostrar como que eu gravo aquele desafio, uma ocasião, um look, que eu faço no meu Instagram, inclusive se você nunca viu, me segue lá, é o Robo Marcelo Cetumas. Então vai ser um vlog, eu vou mostrar, eu já fiz a maquiagem, tá lá nos destaques do meu Instagram, inclusive, e aí assim, primeiro eu vou começar a escolher os looks, todas as ocasiões que eu escolhi já estão aqui no meu celular, então eu clico em uma e aí eu separo o look, e aí depois eu vou tirar as fotos, também vou mostrar como eu tiro pra vocês, e eu pensei em fazer esse vídeo mostrando o desafio toda quarta-feira, o que vocês acham? Escreve aí pra mim nos comentários. E então é isso, vamos lá, eu vou já abrir o armário pra escolher o que eu vou usar em cada ocasião. Então eu sempre deixo o celular aqui com a ocasião escrita, daí eu venho aqui, abro meu armário e vou escolher o que eu quero. Olha só um tour pelo meu armário. E as gavetas bagunçadas. Mas é isso, eu não vou falar as ocasiões agora, tá? Só quando eu for mostrar os looks. Pronto. Aqui estão os 10 looks, fica essa zona aqui mesmo. Eu já separo, tipo, o look com o acessório, tento colocar já pra eu não me perder. E aí agora eu vou arrumar o cenário. Eu sempre passo aqui, ó, nessa minha parede que tem o pisca-pisca. Então, primeiro eu ligo, aí eu tiro minha arara daqui, encosto aqui. E aí ele tá certinho. Minha, meu manequim fica aqui nas fotos. Aí eu pego meu tripé. O tripé aqui já tá certinho. Eu deixo o tripé aqui com a câmera e eu não vejo o que eu tô tirando na foto, porque eu tiro com a câmera sem ser a frontal. Não foca, né? Que beleza. Enfim. E aí eu ponho o tempo de 10 segundos, vou até lá e tiro a foto. Apresento a vocês o primeiro look, que é se uma Bretz fosse me dar um banho de loja. Então eu tô toda de rosa, porque a Bretz sempre tem uma cor assim, né? E aí eu vou colocar umas sacolas assim na edição. Essa é a minha roupa do primeiro look. Eu vou fazer uma coisa tipo de boneca, né? Porque ela... Tipo assim. Esse é o look que eu descobri que a minha avó é da Realize e eu sou a princesa da Genóvia. Então eu coloquei um vestidinho bem princesinha, que inclusive eu estourei o zíper agora mesmo. E coloquei um all-star pra mostrar que tipo... Ela nem sabia o que ela era e eu vou fazer umas edições depois. Esse é o look que eu usaria pra ir na casa da Gisele Bündchen. E só pode ir de branco. Olha só que sequete que eu tô. Eu amo esse salto. Esse é o meu look pra participar de Friends. Tá sujo de maquiagem. É isso. Vamos para o próximo. Esse foi o meu preferido até agora. Que é uma das superpoderosas indo pra escola. Adivinha qual que eu escolhi. Fiz até uma Maria Chiquinha, ó. Tá acabando, gente. Esse é o look pra ir na padaria em Milão. Bem simplesinha. Essa é a minha roupa se eu fosse uma pessoa do Maia Maia. Esse é o look se eu fosse substituir a Ariana Grande no show dela. Lembrando que todas as roupas, gente, eu vou deixar lá nos destaques do meu Instagram, tá? Então, você tem que ir lá pra ver. Eu sempre deixo todas as marcas lá. Agora que eu selecionei todas, eu sempre edito elas no Viz Qualquer. Então, eu sempre ponho também o mesmo filtro. Então, eu venho aqui, clico na foto, editar. E aí eu coloco o C6. Dou uma diminuída pra ele não ficar muito intenso assim. E salvo. Aí, pra editar os detalhes, eu venho aqui no PixArt. Daí eu clico aqui em Sticker. Clico que eu quero procurar, por exemplo, essa da Genóvia. Eu vou pôr uma coroa. Então, eu vou escrever aqui. E aí eu escolho uma. Ó. E aí eu vou colocar aqui na foto. Então, eu ponho aqui. E aí eu vou colocar aqui. E aí eu apago aqui onde tá a minha mão, né? Então, ó. Coloquei a coroa. Aí eu já editei tudo. Então, partiu postar. Como que eu faço? Venho aqui. Clico na foto. Por exemplo, essa da Ariana Grande. Daí eu venho nas minhas imagens. Vejo cadê? Aqui. Copio. E aí... Colo aqui. E aí eu ponho em algum lugar que dá pra ler. E dá pra ver a foto ao mesmo tempo. Tipo, aqui assim. Então, é isso, gente. Agora tem uma zona aqui no meu quarto pra arrumar. Mas eu já postei. Mas eu já postei. Ó, vou mostrar. Postei no Stories. Fica no meus destaques. Chama uma ocasião luz. Se vocês quiserem ver. Eu já fiz vários outros. Se você ainda não viu. Então, eu ponho aqui. Ponho a ocasião. E pras pessoas votarem se elas usariam ou não. Vou colocar as fotos aí pra vocês verem os resultados. E aí, eu ponho aqui pra vocês verem os resultados. E aí eu também coloquei no feed, ó, todas as fotos pras pessoas verem. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, eu vou filmar toda semana o passo a passo de como eu faço esse feed, espero que vocês se divirtam vendo os looks pras ocasiões, e é isso, se você não me segue no Instagram, me segue lá, é o Marcelo C. Tumas, quem sabe eu posso escolher a sua ocasião na próxima vez, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu receber vídeo, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí pra me ajudar a divulgar. Mas então é isso, eu vejo vocês sexta-feira com vídeo novo.